Eu não tenho o pronomato não, mas eu tenho noção, 9.33, 9.6. Tá só marcando no edge aqui. Pronto, tá marcado. Bleed é pra trás, né? E roubando assim já pode? Pode. Voto contra. Eu não vou fazer nada, né, cara? Não deu nem tempo. Tô com a ideiazinha ali de um deck psicopático ali, mas não deu tempo de montar. Psicopático. Psicopático. Daqueles que na teoria é lindo, na prática é só morte. Vou botar 4 aqui só pra adiantar. Só não dá massa. É impressão minha ou todas as cartas estão de cabeça pra baixo? Não. É normal hoje, né? Tá de cabeça pra baixo. Assim, as que estão em jogo. As que estão em jogo. Só a narconverte pra mim que tá normal. O resto é tudo cabeça pra baixo. O que foi que aconteceu? Tá um pouco. A nega tá achando que é... Não, é campeonato, velho. Sou eu já? É o Bruno. O Bruno. Você aí, Bruno. Eu tô com a Power Base na mão aqui também, cara. A gente pode ficar dividindo aí a Power Base e tal pra não contestar. Como é? Claro que não. Conteste aí. Sou eu. Eu sou o seu Cross. Brinquem, cara. Esse jogo é pra brigar, não é pra fazer amigo, não. Então, eu não vou contestar, não. Beleza. Ele já começou a conversa, já? Já metiu. Já metiu melhor, viu, Bruninho? Tu? Foi, né, bicho? Sorte nosso. Pensa aqui. Hum... Ó, pra não dizer que eu tô... Ah, sim. Tem que abrir, né? Pra não dizer que eu tô mentindo. Eita, Power Bleed atrás. Como eu previa, tá tudo de cabeça pra baixo, viu? Mas vou jogar, não dá pra ficar doido não, ainda não. Isso aqui. Nunca vi isso. Isso aqui. Mãe, eu lhe dou vídeo e tava passando o Fandata. Tudo é o mesmo junto, né? Se eu sou da pessoa do dinheiro. Mas não tá falando, minha mãe. Mas onde está o Fla? Political Actions. Vampiros com corrupt counters não podem jogar... Casta-vote, né? Isso. Vou te dar tudo, meu filho. Amarelo, lá e vem. Os infernos nas minhas costas. Eu passei três, né? Mais um, quatro e mais um, cinco. Valérios. Se tu me bloquear, eu não posso jogar cartas de demência e ofuscação, é isso? Quimerismo. Isso é quimerismo. Não é nem bloquear. É só intentar. Mesmo que tu for caçar e ele nem intercepte, se ele disser, tenta te bloquear, tu já não... Já não posso jogar, né? É, não pode nem jogar. Aí eu só tenho aquele stealth da ação, né? No caso. Isso, é. A fadeza, viu? Croisais. Eu tô surpresa, pô. Surpresa da stealth. Não, eu tô surpresa. É, eu tô... Ai, Felipe, é aqui. Percebi agora, percebi agora. Calma. Depois a gente... Você quer do céu? Eu não posso? Não, você... Time, pega aí a Montreal aí na amizade, que a gente combinou. Vou pegar, vou pegar. Aí, se quiser, pode ficar pegando aqui também, não tem problema não. Então, vamos lá. Eu vou botar mais um aqui. Aí, eu boto... Um, dois, três, quatro, cinco. O que tá acontecendo aqui? Tem que tá mexendo nas minhas cartas aqui. Não, só tô tirando os marcadores de mesa. Foi, Carol. Eu já escrevi agora. Tá, meu... Desculpa, meu torno. Não, não me pegue. Então, vai um bleed três. Ai, batei em mim, eu fuguei não. Puta que pariu. Então, eu vou... Será só um... Um bleed, um stealth aqui? Só pra levar arcon, né? Só pra levar aquela arcon, pra... Bem no começo do jogo, pra não incomodar depois. Então, é só quatro. Só pra pegar aí, não... É, sem gentileza aqui, que você não conhece ainda. Com licença, né? Cheguei, né? A power bleed é complicado, velho. Não tá se abrincar não, né, macho? Tô vendo aqui, hein? Nossa, tô fazendo nada. Vamos ver o cara, tem dois... Master, um vilain de cinco. Beleza. Pode ser um deck de combate, agora você não consegue pegar, né? Nunca vai saber. Vixe, é foda o cara gravando essas besteiras que eu tô falando. Cara, eu fiquei à vontade, hein? Pode falar a besteira que quiser, hein? Né? Porque aí não pode nem falar mal de quem não tá aqui, é foda. Aitau, tá tentando... Aitau. Olha pra trás, filho, olha pra trás. Não olha pra frente, não. Tá bom. Tô tentando chamar um hierofante com dois de selfie. Tipo, o que que esse negócio faz? Não bloque. A gente dá mais um voto e o cara, quando for bloquear, ele... Tenta pagar um de blood, né? Ah, beleza. Não bloque. Mas ele paga o blood só se bloquear, né? Antes da resolução. Eu tenho um voto. E é seu. Pode fazer, cara. Dá voto aí. Peraí, eu vou queimar só um pouquinho, deixa eu só fazer conta aqui. Eu preciso de... Eu preciso de cinco, seis, sete. Eu tenho um, faltam seis. Rapaz, eu não faço conta, não, velho. Se eu tocar o ar na mão, eu jogo, gasto todo o sangue, eu jogo o voto e acabou. Vou gastar três. Vai dar sete. Não, três. Vai dar... Usei quatro. Quatro vai dar oito, mais um nove, com a carta dez. Ele fica com oito e eu ganho dois. Claro que eu tenho que jogar a Voltaire também, né? É, eu tava me perguntando como é que... Essa é uma parte interessante, né? É que se eu jogar a Voltaire não funciona, né? Tenho dois aqui, porque o Power Bleed atrás tá a Frost. Teve um Bleed até agora. É, só um Bleed de quatro. Só teve uma ação, né? Imagino com mais. É. O Debre reflito, né? Vou influenciar quatro aqui. Vou fazer um lerdo assim. Puxa. Amigo, eu sou a hora pra trás, eu parto de agora. Não tenho como bloquear esse aí, não. Agora o homem tem adicional strike com a maturgia. Sol, né? Não é mais infernal. Tipo, a cidade teria cinco, né? Aceitou Jesus. Aceitou Jesus. Mas a ideia é de lixo, né? É, né? O Felipe aqui se deu mal nessa história. Eu tô vendo aí. Eu não disse pra mim, Felipe, é já, já. Eu disse pra mim, é já, já. Eu vou ter que olhar pra trás. O Felipe... E nem preso. E nem preso. Três de blitz. Vixe Maria. Aí já desvira, né? Essa porra. Caralho. Três. Cara, eu odeio o Lack, velho. Paralho é muito porco, velho. Olha o choro, olha o choro. Vamos ver, vamos ver quem vai botar o monstro. O Lack é assim, às vezes você botou cinco cartas no deck de uma coisa. Aí... Vem quatro na primeira mão. Pra quem não conhece, Bishop, pode pagar um de sangue pra tentar bloquear um vampiro da Camarilha. Mais um de força. Infelizmente, o rapaz ali, ele é sabá. Porque é o... Na verdade, tu botou errado, macho. O Advança, ele é que fica na frente. Porque é o básico mais bonitinho. Ah, tá certo. Então... Só saiu o pulo dele aí. Paz, esse amigo aqui quer dar um de bleed pra tirar a head da presa. Não é da presa, não. Do Krois. Opa. Pô, meu Deus. Foi sinal. Você ainda quer dar um de bleed? Uhum. Então tá passando, cara. Quanto que é o total? São seis. Ô, um. Era pra ser seis, né? Mas agora é um. Pega o teu head aí. Então, vamos lá. Um, dois, três... Quatro. Aí eu viro aqui. Quanto é que deu aqui? Cinco. Eu transferi quatro e... Hã? Pera aí, que eu me perdi, cara. Foi mal. Tem seis em total. Quatro de fluência, um da Dreams e um da Powerbase. Não, mas eu só coloquei quatro até agora, né? Isso. Deixa eu ver o log aqui. É, até agora eu coloquei... É, foi de oito pra onze e de zero pra um no outro. Então, é... Porque aí eu vou abrir... Já vou anarquizar e vou ter um mais dois, entendeu? Tem que botar contra? Isso aí. Rapaz... Você gosta desse enquidão, hein? É, dois esquidão. Capiroto, macho. Uma coisa que eu nunca mais jogo é de Bleak Stealth, velho. Primeiro Bleak que eu dei no cara, o cara... O maluco falou, ei, vamos tirar esse cara da mesa, senão não vão rodar. Falei... Eu não falei isso, não. Eu só falei que eu ia olhar pra trás, porque Power Bleak atrás de mim é foda. Rapaz... Eu dei sete de Bleak só, o cara ficou reclamando. Nossa, que Bleak. O sete vai vir agora. Então, agora eu tenho um enquidou atrás de mim, então a minha presa pode ficar sossegada, porque daqui a pouquinho os Bleak acabam. Então, vai um... Um Vessel aqui. Esse enquidou aqui é de Bleak, viu? Digo logo. Aham. Acho que eu vi ontem esse enquidou dando os Bleak. Os cinco passarinhos. Um enquidou de Bleak com três de força. É. Quanto que foi avesso? Ah, não, desculpe, avesso não é online. Ok. Não, porque se o vampiro é de quatro, o Bleak é de quatro. Se o vampiro foi de cinco, o Bleak é de cinco, entendeu? Deve ter muito. Safadozinho. Ah, a Gloria quer Bleak. Bleak seca. Só porque não tem predador. Então, eu estou adicionando mais um. Mais três. Três, quatro, cinco. Isso. Bleak seca. Bleak seca. Caralho, foi só pela Edge, né? Só pela Edge. Esse aqui é de maldade mesmo. É de maldade, hein? É gratuito, viu? Tá blidando aqui, ó, Isabel. No blog. Quatro. Nossa, velho. Cara, o Dex só faz isso, é macho? Pelo amor de Deus, meu irmão. Vai te converter. Mas faz bonito, viu? Pode ser só isso, mas faz bonito. É doida, mano. É doze governo, doze cor de chumilho. Essa é só a necromacia. É, eu fiz seduction. É, o seduction que eu tô achando engraçado que não vieram ainda, mas... Tem que botar seduction e slip em mais... Unlock. Namastro. Tá na hora de botar vilão, né? Fazer um vilão de cinco. Durou mais um turno. Eu apertei duas vezes aqui, desculpe. Burn. Um, dois, três, quatro. Já fez. Cinco. Beleza. Sobe quatro. Um a menos. Tá. É... O Caetal tá chamando a votação pra ganhar tudo. Ô, delícia. Vamos deixar, né, galera? Come aí, come aí, come aí. Deixa eu ver o que você faz. Tá bem. O Damatizalém vai ganhar... É, ganha capacidade e depois queima cinco. Eu não vou ganhar nada. É verdade. Também não. Mas isso aí tem dois stealth. Se tu quiser parar, eu não paro. Não, não. Quem disse aqui? Então vai... Você tá comigo, você tem o que vai fazer. No block. No block. E eu tenho um voto. Eu tenho um voto também, pra passar pro seu time. Então passou. Eu tenho nada. Não tenho nada, mas do maior valor. É, que o meu predador vai ganhar seis ali. Ah, é verdade. Eu tenho dois votos. Com mais um, três. Três votos. Cara, eu preciso rodar a mão, tá? Não leve a mão, não. Só coloca um corruptor aí. Aí, é time, né? Ok. Tá passando por três. Tá fazendo três. Tá passando por três. Meu papel nem não votou bom. Tá bom demais. Vou até deixar aqui assim, pra ver que depois eu escondi a carta, né? Ah, tu botou o marcadorzinho, né? E aí, passou a votação, amigo? Passou. Passou. Três e eu soltei voto. Então ganhei seis, né? Eu ganhei o quatro. Ah, o Felipe. Só o Felipe que agiu bem aí, gostou. Eu ganho um nele. Eu ganho a diferença de cinco. Eu ganho quatro mais dois. Seis. Gostei disso não. Todo mundo já ganhou os devidos pulso. Já. Pagou quem tem que pagar, ganhou quem tem que ganhar. Vou influenciar dois aqui. Por aí, CPM. Tá racine. Tá racine. Esse é o que já bota o marcador de corrupção ou é o básico dele? Não, quando bate os dois. Ah. Tá. Ok. Pegar essa power base aí. Pode? Na hora, amigo. Você pode deixar eu pegar também? Nossa, é nossa. Tu se pergunta. É nossa. Power base da galera. Esse aqui. Esse aqui. Pronto. Nossa, time. Só um time, amigo. Tá que pariu, mano. Penta língua, mano. Essa é infernal. Tô fudido, viu, meu irmão? Uma vasto elf. Ah, não. Esse cara aqui. Uma derrec. Quem não arrisca não perde o jogo, né, Bruninho? É em mim? É não, time. Eu vou bloquear isso. Foi em mim. É não. Você tá um under siege. Macho, deixa eu me perguntar uma coisa. Tu vai bloquear meus passagens, né? Claro que eu não vou bloquear o Enkidu, né, Macho? Eu sou nem doido. Não, eu sou. Eu não vou bloquear a presa. O Enkidu anarquista, já se não tivesse... Se não tivesse nem anarquista, eu pensaria. Mas já anarquista, eu não faço essa loucura, não, mano. Então, beleza. Eu não vou bloquear, não. Eu vou confiar. Isso é a coisa. Não bloqueio, não bloqueio também, não. Apagou um aí. Apagando um. Agora, o Enkidu, eu ia roubar aquele derrec. Ele pode saber se ele ia bloquear mesmo ou não. E aí? Só as amizades. As amizades. Ele falou bloquear os passarinhos. É. Só os passarinhos. Olha aí. Quando o cara levanta um... 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 A gente não sabe se o cara vai bater, se o cara vai dar bleed. É complicado. Teresita, mulher de todos. Mas é bom que esse deckzinho aí contra Camarillo é uma beleza, né? Porque cada um tem um intercept. Eu não. Só cai na mesa errada, né? Não tem Camarillo na mesa. Mas tudo bem. Faz parte. Só não veio. Desse amigo aqui tá tentando virar crossfiteiro. E precisa? Rapaz. Mas vai, cara. Rapaz. Ai, tu vai me bloquear? Não. Você disse passarinho. Você vai dar o que mais. Mas eu disse me bloquear. Não. Você falou passarinho, seu safado. Rapaz. Não, mas eu não vou arriscar, não. Vou guardar o que eu tenho aqui na mão. No block. Eu não sei o que o rapaz tem na... Na minhas costas aí. Não tem nada não. Eu não sei. O que é isso? Tem um rapaz aqui em Fortaleza. Tem um deck desse galera aqui. Aló Prado, viu? Onde é medo esse homem? Time, é pau e beijos aí? Olha, eu vou bloquear. Ó, pra pegar, pra pegar. Valeu. A amizade rapaz essa. O que é que o Dudu vai fazer, cara? É, macho. Não tô fazendo nada, né? Sentar a mão na cara desse aqui. Covarde batendo mais fraco, mano. Beleza, cara. Eu tô batendo uma mulher grávida. Por minha curta. Curta. O único que tem dominação básica. O outro tem três também. Dominação superior. Por minha curta, amigo. Tamo no curta, então. É, mãozada. É, dodge. Ah, safada. Vou dar um adicional aqui. Cinco. Pra pegar a edge. O bleed foi três, ó. Tá vendo? Nem foi. Não leva nem a conta. Agiu bem, desvira. Não bloque. Quanto? Umzão. Umzão. Vou pagar um. Puxar um amigo. E aí, já vem um pra cá. Você tem só heroic? Você tem pretende. Eu tenho, cara. Porque eu acho que ele tem... Ele foi com pouco dano, entendeu? Aí eu boto natural, heroic e ainda boto pack alpha, entendeu? E daí é pra avid. E aquela do... Ah, não. Ele é gangrel, não. Não é gangrel de tri, mas tá certo. Você tem um vidal mais de força. Você tem aquela master que bate a grava... Que deixa o dano do gangrel agravado? Cara, eu não boto ela porque ela é muito cara, bicho. Aí eu não rolo. Oxe, dois pulso só, cara. Não, cara, mas... Eu tô reduzindo o Sansarina, acredito. É o Sarracin nisso. Sarracin. No bloque. Quatro. Falta não. Não pode pegar a minha rede de novo. Falta não, pai. Falta não. Engraçado que às vezes esse deck é só pra passar do pulpo ao vampiro, né? É, esse deck aqui é... É pra encher os vampiros. É pra pagar. Até vêm as perfeccionistas. Leite. Tá ficando bloqueado. Mais um de stealth. Não bloque. Mais um que não conta no limite. E mais três. Uixi. Sete, é? Sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Tudo no período, tá ok. Ah, mas é só pra pagar a rede dele, tá tranquilo. Paga três aí dela. Não. Você não tem três pra pagar, não? Já tinha pagado? Eu já tinha pago a de stealth aqui. Já tinha pago, é. Já tinha pago o stealth. Ok. Que grosseria, velho. Cara, eu te juro que eu vou montar um deck com cinco arcon, velho. Não. Eu usava só uma. Dois é suficiente. Um é pouco. Dois é suficiente. E olha, no campeonato teve uma vez que na mesma mesa eu dei dois arcon, cara. Com meu deck e mão animado. Vou chamar um aqui. Teve um campeonato que eu usei quatro arcons durante três partidas. Nossa. O absurdo de arcon que eu vi já foi assim. Numa mesa do Nordestão, o cara blidou. O cara passou pra mim o de arcon. Aí, o cara blidou de novo. Não, lock, não lock, é só isso. Master, eu vou usar essa carta aqui pra ganhar um de público. Beleza. Vamos lá. Dois meninas viradas. Dois meninas viradas. Vou arriscar, não. Ele. Ele tá querendo chamar um banimento. Não bloqueio. Não. Giovanni, bloqueio? Não, não. Gostaria. Eu escolho... Eu escolho ela. Eu tenho... Dois... Quatro... Cinco votos. Eu me abastei. Passou por cinco. Eu não perguntei pro... Pro bicho, porque ele tá... As votações caipelas, ele não vota, tá? Ah, tá. Desculpa, é verdade. Então... Nem me abastei o... Tá querendo chamar um Pirate Shift. Ah, não. Aí, não. Vai ser pra trás. Mas se você quiser bloquear, fique à vontade. Aí, não. Aí, sim. Aí, sim. Não bloqueio, não. Também não bloqueio, cara. Eu sei o meu Predador. Perde três, eu ganho três. Você prefere muito mais o Inkidu nas tuas costas, cara? Não, porque o Inkidu vai matar só o Felipe. Não se preocupe. O Inkidu eu tenho chance de fazer alguma coisa. Contra você eu não tenho mesmo. Mas dois rounds eu morro. Inclusive, se eu não tivesse matado aquele boneco ali, tu é capaz de ter morrido. Podia ser GG mesmo. Não concordo. Pois é. Passou? Ia ser mais um e seis. Já tirei o pulo, cara. Passou. Já chegou. Ok. É isso, minhas rotação acabou. Achei hip. A mesma coisa aconteceu comigo, velho. Eu dei o primeiro set de bridge. Veio o Kine do Cross. Veio o Paraclip. Não, acontece, cara. Não tem crise, não. Debe. Algo. Isso aqui. Eu tô fazendo... O Otágio. A rapariga tá doente. Ah, macho. Tem quantos stealth aí? Ah, macho. Ô, né? Cê tá com o Power Base aí, tranquilo. Tem quantos stealth? Só um por enquanto, é? Um só. Vou queimar um Tentando bloquear Mais um com a Sense Savage Então Não tem combate Fica virado Fica virado por que? Porque tu bloqueou Ah, tu acertou É verdade Esse nego aqui Esse nego ia ficar parado Vou comprar uma crack aqui Já era Ficara malvado Só porque eu queria Isso aí é pior que Smiling Jack Com menos esperar negar da morte Essa porra Fala isso pra quem tá tomando Sete, oito, dez de bleed todo round Ué, velho Que que é um só Tá com mais pull que eu aí e tá reclamando Tá com mais pull que eu e tá reclamando Não, graças a uma votação que eu fiz agora Mas não tá sendo fácil Mas não sei não Nove não de quatro aqui Que de quatro é mais gostoso Vou ver pra cá Aí não vai nada Mais um turno aqui pra fazer alguma coisa Olha que filho de rapariga Não vê a arma, né? Ó, eu tirei Eu tirei o sangue Mas não botei o pull, tá? Só um minuto Pessoal com o raquinho Antes que eu passe o turno Depois eu vou chorar Você tirou o sangue de quem? Do Július Martínez Ah, ok Quem que você escolheu aqui Nesse raque? Ele mesmo Ok Só tinha ele na hora que eu desci Rapaz, eu pego esse raquinho Que dor Não, a gente é amigo Não me dá ideia não Acho que não me dá ideia Aqui você não, mano Não me dá ideia não Rapaz, velho Tadinho Não precisava nem caçar Caçou, Tim No block No block Filipe, tá muito safado aí, né? Já disse que Tô não, cara Tô não Tô não Tô não Fica na sua aí Que eu tô na minha Na sua que eu tô na minha Eu vou morrer Filipe, tô à vontade Eu tô entre os headless aqui, mano Vou achar pra lá, mano Vou ficar peixe aqui Vou só trocar Ganhar um, né? Vou aqui Vou botar um Vou botar um aqui Vou abrir a bichinha aqui Safadinha Anarquizante Olha, Lohi, mano Que linda Eu vou montar o deck dela ainda Só de punhinha Ela faz bagaçando todo mundo Minha negada Dando grave rob Eu acho ela mais apelona Do que que do Cara Não digo uma coisa dessa não, meu amigo Que aí é putaria, né? Bom, se ela tivesse o rush Se ela tivesse o rush Ao invés do adicional Eu trocava Não, é porque ela tem que pagar pool Esse é que é o problema Ah, mas se ela tivesse o rush Ao invés do adicional Seria mais forte ainda Cara, não O combate Ela é boa pra block Essa é a verdade Eu desci um de sangue dela Pra ela no vessel Ok E o deck faz uma coisa só Então, vamos No block Vou na presa Então, é três, cara Atirou minha de novo Meu Deus, não consigo E... E... Vai enxendo três Vai lá Unlock 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 É isso Master Eu vou dar um vilão de cinco nele aqui Meu Deus, velho O chapa daqui de volta só faz isso Vilão e volta Vilão e volta Vilão e volta E ao em De quebra O Ierofante pode escolher Inclusive esse príncipe Pode Passar Ierofante Comba Com o voto dele Só Comba Ah, é Só precisa ser um Segredor de sete Não fala Pra ganhar um voto Fixo a mais Não fala que é independente Ou É, não importa É assim Não Fica desirado Vou tentar pegar Né Sou idiota É, macho Eu vou influenciar isso aqui E ficar paradinho Oxe, pega a D-reca Tu não tá dando ideia? Eu não tenho Estela Ah, safado É, né? Mas você tem cinco de força Aí, ó Big Hand Duvido parar Mas o jogo do Lulani É pra frente, né? Pra trás Fiquei na sua Se eu vou não Oxe, mas já já Ele tá aí Na sua frente Pra trás de você Mas ainda tem três Pessoas na minha frente Vou ganhar dois aqui Caralho Acho que ficou tipo Dezoito Fazer aqui Vai riscar, né? Que não arrisco Não perde o jogo E aí, ó Três Minion Dois caras Só pra bloquear Pra pegar o REC A conta aí Tá sobrando Fazer o VP dele Mas tá bem pertinho Já, ó Cinco de pul O cara tá Olha, fazer esse VP Acabou Eu sei De pul Que Caralho Felipe, aí Ele vai abrir O bichão Cara Aí eu vou me lascar Que bichão, macho Olha o doido Calem Não vou levar Não vou matar o cara não Mara Aham Vou levantar pra você Vou pensar aqui, cara Na bloco Vai bloquear, Felipe O que que é isso? É, amigo Não, pode almoçar Vai almoçar Rapaz, bloqueou a presa, velho Se fosse o Carla Eu já tinha levantado, macho Dava certinho Era o quarto E o raparelo não veio, não Não vai rolar, não Felipinho Nada pessoal, amigo Tu quer começar a arengar, né? Tu quer começar a arengar Joga pra frente Meu cara vai fazer o VP dele Se duvidar Deixa eu ver aqui No bloco Quanto? Felipe, não consigo não O cara é mais forte do que eu É porque é pessoal Não, pro topo você não vai não Provavelmente você não vai Mas Bora, vai você acabar logo Bora Ai, tô tomando teu rabo, macho Teresitas Pegou Diga aí, time Não tem nada antes de eu morrer Eu tenho só uma Carol Não sabe brincar Olha, só sabe chamar os Vou te ajudar aqui Vou jogar uma Terror Friends No superior Ai, ladrão Só isso Se for de todinho O meu é curto O meu também Um de murro Dois da Carol E tchutchu É, o meu é só Uma mãozadinha Uma mãozadinha de leve aí Ó, é o seguinte O teu Eu tô levando Um Dois Três Certo? Ok Eu vou pagar um de sangue Pra dar um adicional Certo Vou dar mais uma mãozada aí De cinco Tinha só mais um de sangue Por quê? É, não Se tu for beber Aí tu vai beber seis, entendeu? É, vou Sim, vou beber Aí eu bebo Pago um Isso Pra beber E bebo Quanto? Seis, né? É Eu pagou dois Não pagou Já paguei Já pagou, né? Pronto Pronto Enchi, né? Felipe Enchi eu, pai Ó, Felipe Nada pessoal, amigo Eu vou pagar um de sangue Pra continuar pegando a DREC Hum Safadeza Pois é Eu não queria acabar Terminar de acabar seu jogo não, macho Agora você tá aí querendo Não, sendo assim Pode pegar Muito obrigado Aí, ó Como botou Ah, errei Esqueci Era Perdi a cor da cara Ah, mas joga mal Meu irmão Eu vou É, vou botar um de sangue aqui Vou transformar o outro carinha aqui Tirando um de sangue Tá, Isabel Vamos torcer pra você não tirar 13 Vamos lá Tá difícil, né, cara? Pra nós dois Vai um Bleed 3 aí Sansarinho Tá tentando pegar Com mais um de stealth No block Então é 3 Não tem como eu ficar com ele nunca Tô passando pra frente Hum O que é isso, véi? No pelo Esse Um de 3 com um de stealth Com um de stealth? Isso Eu vou parar aqui, ó Hum Percebe? Com um anel Não, pra venha não Pra venha de uma Beleza, não tem nada antes Nada antes Soco perto Nada antes Perto Combatientes Foi Ok Ok Eu sei que seu tomo começou agora, mas se você não for fazer nada, você pode tirar o meu do torpor? É um blade a mais que eu tomo. Eu sei que você precisa, mas... Mas tu acha que o Bruni não vai jogar pra frente? Vai deixar a possibilidade de um VP? Tu tá com 4 de pulsão, né? Não, quem tá com 4 é a presa dele. Eu tenho 13. Eu tenho 13? Ah, então faz sentido. Assim, não tá fácil, não, cara. Eu queria um tempozinho pra eu poder ir pra frente, mas não tá fácil, não. Não, tranquilo, tô ligado. Não, beleza. Beleza. Esse cara aqui tá querendo fazer um hackless agitation. Que delícia! Tá, meu irmão! Vamos mudar o deck com o hackless, ó, mas... 5 pra frente e 1 pra trás. Eu tenho 2, 4, 5 votos. Vai bloquear não, Rob? Já falou no bloco. Ih, no bloco. Olha o tolhinho aí. Tô meio de dano aqui. Vou falar que eu não fiz nada durante o jogo. Eu tirei sempre de pôr da minha presa. Deixou na peinha. Situação difícil, situação difícil. É, eu vou... Preparado. Não vou influenciar nada. Não tem descarte. Tá só. Deixa eu ver o que eu faço. Vou desvirar esse aqui. Vou desvirar a peca também. Esse Valerias, eu tô tentando pegar o... Orbeise. Ó, que maravilha. Que amizade linda. E duradoura. Esse aí, eu vou passar 2 aqui, ó. Ganhou aqui. Ganhei 2 aqui. Cortar esse aqui. Cuidado aí, porque se ele passar o bling de novo pra tu aí, tchau. Ok. Eu vou... Fazer uma chantirante grau. Pagar 2. Felipe, eu não vou... Eu não vou bloquear a sua tirada do topo. E nem caçada. Mas o Valerios vai, tá doido, né? Não, mas eu tô dizendo assim. Não, eu sei. Sim, entendi, entendi. Mas... Eu queria... O que passou, passou, né? O que passou, passou, né? É. Não, é que eu queria... O que passou, passou. Assim... Eu não queria falar nada, não. Mas vocês já viram que o Bruninho já tá com seta montada e com 20 de porra? Tá com 20 de porra? Pois é, não precisa fazer mais nada. Só pra ter certeza que todo mundo viu. Mais um de hand size. E... Eu tô passando... Eu tiro um da vessel... É, um dois. Anark Volt. Ih, vou. Isso aí, ferrou. Ele já era. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Quem vai sair, Bruninho? Joga a outra. Não, cara. Que isso? Que maldade. Esse Felipe só me lasca, meu macho. Ai, que lascaço. É, fazer o quê, né? É. Queria não, mas... Tentar fazer o freg. Isabel tá acordando tentando parar? Pegou. Deleza, sei que manda. Por mim é curto, amigo. Tamo no porto, então. Cara, eu sou muito vacilão, não acredito. Murro. Beleza, o meu é um murro de 25. Então, o médio de 5, é. Ah, então... Não dormiu, né? Ah, tá certo. Esse amigo quer down de bleed. Ah, eu ganho de pool aqui pra baixo. Por que que você me mande um pouco a baixo? Então, o negócio do insurrection. Put this card in place. Minimine, opos anárquico, vacilize de undercontrolo. May. Pode voltar o Sandy aí, que esse ano foi não. Eu já declaro a próxima ação. Tranquilo. Blade. Vai... Beleza. Quantos que eu total? Umzão. Tá, algum pra puxar um roteiro. Tá, algum pra puxar um roteiro. Tá, algum pra puxar um roteiro. Pode jogar, cara. Não, lock é isso. Na master, sem master. Ele tem 9. Ele quer pegar Montreal. Pegar Montreal? Boa. Boa. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ele quer chamar o Akai, né? Um 2 de stealth. 2 de stealth? Desbloquear, tem que pagar um de pouco. Bloquear, né? Você pode ter 3 em mim e 1 em quem? Ah, lá no Bruno, né? Que tá com muito pouco. Eu não vou matar meu predador. E o outro é Krois. Eu não bloqueei, cara. Opa, melhor. Ok, antes de começarmos a votação, quem tem corrupção não vota. Eu já não já votava, né? Mas tudo bem. Mas vocês vão dar muito, de qualquer jeito, né? Não, tranquilo. Os termos é 3 na minha presa e 1 no Bruno. Nada, pessoal. Aqui do... Mas você, meu próximo predador, se tudo der certo. Se der errado, eu tô lascado. Eu vou passar o Montreal pra baixo. Eu vou influenciar pra trás. Eu vou passar. Ó, o jeito que eu tô aqui, eu tô tentando pegar o Montreal. Ele deixou de ser infernal? Ele não é de ser infernal. Quando eu ficar avançado, ele deixou de ser infernal. No block, no block. É nosso. Então, eu vou deixar... Aqui. E a 2. Ganhar 1. Eu vou repor a... A wash. Não tenho master. Poxa, você tem 80 sais, tá certo? Por causa do boneco, né? É, por causa do bonequinho aí. Bonequinho é bom, pô. Tá duro, né? É lindo. É... Tentando tirar a 3 de torpor. Quem paga os dois é o Leonel. Vou parar aqui. Só não tem um de stealth. 1, 2, 7. Ok. Quero um close. Oi. Por mim é curto. Curto. 2, 0. 2 e 2, no caso, né? Isso. Vixe! Agrado. Ok. Perde nada. Aí, tu perde o hand size ou não? Perde? Não, peraí. Perde porque é só red. É red. É red. Vou tirar aqui. Vou reduzir a mão, tá? Só um minuto. Mas acho que a gente tem cão caça com gato, né? Mas dizia... Tirar o Criston, os Lionel, o doutor Paul. Cada um pagando um. Poxa, ficou tentado, velho. É, não. Tirou. NoBlock. E... Volta mais um de hand size. Isso, Leca. Isso, meu filho. Não é assim. Ed. 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 Voltam aqui da Vessa. Vai lidar pra frente. Um de brinde. Oi. Um de brinde. Tentando parar. Oi? Tô parando. Pegou. Com a minha cor. O Ekdu tem dois de blitz? Oi. Não, tem só um. Não sei por que não. Que ele bloqueou. Curta o morro. Beleza, pessoal. É porque senão... É só um turno a menos de sofrimento. Beleza, eu ganhei um daqui. Deixa eu só pegar a minha... Minha de hack aqui. Eu falo uma vez. Vai pra cá. Valeu, pessoal. Eu vou deixar a mesa aberta porque eu tô de host aqui, mas... Beleza. Sim. Boa sorte pra todo mundo menos pingue do aí. Ah, que grosseria. Beleza. Apagou um pochão vampiro. Bota um da... Ah, não tem um não. Vacilei. Tô mal acostumado, né? Pois não é. Tava tão bom. Ah, delícia. Ele quer pegar o... Aliás, deixa eu ver o que que eu faço. Já anunciei que eu ia fazer alguma coisa, então tem que deixar ele virado. Poxa, assim... É, o que você falou já era, cara. Ah, então campeonato. Esse aqui não é for fun, não. Ele vai tentar pegar por vez. Levou. Sim. Tem que ter pensado ele antes. É... 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 Tá, isso aqui eu vou usar tudo agora, com certeza. Eu vou influenciar um aqui, da PowerBase. Vou influenciar ele pra trás, bem a pool. Vou descartar essa carta aqui. Vou puxar essa aqui. Passar. Tá, vou pegar um aqui pra desvirar a peta. Caramba. Peta. Tentando fazer um... dois né agora a bichona tem marrom de mão, marrom de tem um, pode pagar um pra dar um press e se tiver outro round, leva dois ela é camarilho ou é é independente, é a divância que fica fica, é o superior né aí ela desvira malvadeus ela aqui tá dando um bleed de dois jogando uma heartworm e o bleed de dois eu vou passar pro meu amigo Enkidu aí brilha Dudu brilha Dudu time, na amizade né, é só dois mesmo né, vou nem bloquear não só o macho que bruninho safado que bruninho safado safado foi se passar a bleed aí pega a Montreal vai ficar virado aqui eu vou fazer eu já ia fazer isso mesmo Montreal foi? peraí, tô pensando só tirar que só funciona se eu tiver agindo ah, sei meu cara com um de sangue gastar meu sangue com combate com o cara só pra proteger o Montreal que eu posso pegar lá amanhã de novo ah, pode pegar eu não vou bloquear não Montreal não bloqueei não essa Montreal é mais é igual a puta paga tô jogando um score aqui mas só pra rodar a mão ele botou boneco bruninho aí ó quase cara bota uma coisa na tua cabeça eu não jogo com boneco de um e dois é, mal bom todos os meus decks todos os meus decks tem score todos será que eu vou pro Torpor de novo? por que? se ele vai tirar Teresitas bom, eu tento se você for no Torpor eu te ajudo na próxima se só é, tu tem voto mas aí vão trocar o Bruninho provavelmente vai trocar um pulha dele pelo Julio Martins tenho quase certeza eu vou esperar um turno eu acho que você é capaz eu acho, não eu tenho certeza eu vou esperar um turno eu vou tirar essa roxereca aqui não agir com o boneco e eu vou vou passar é o jeito voltar a ver se é o vai se é o rec é, não vem nada, cara não vem nada o cara tem cinco de mão um rush embutido não vem nada já tem tudo é, tá, lei ok por mim é curto nada, hein desculpa morro soco soco, soco, bate, bate soco, soco, vira, vira soco, bate, soco, vira agiu bem dizer bleed pagando de pul só se for sucesso só um tá aí, paguei o pul ok ok ele tem ele tem três só dois no básico tô aqui só um só um . . . Minion face. Esse cara aqui tá chamando um banish. São dois de stealth. No block. Eu escolho esse cara aqui, ó. Quem será? A próxima vítima agora. Tá bom. Não tem mais nada. Não pode passar ele aí pra baixo. Passou por três votos. Vota a favor, Dino. São quatro. Volta aí. Se eu for influenciar ele. Ficava de cinco? É de cinco. Eu vi alguém falando sobre isso uma vez. É a capacidade atual dele. Mas se quiser chamar o juiz, não tem problema. Até confio. Por que que é cinco? Porque ele tem cinco de capacidade. Mas qualquer coisa chama o juiz aí. Eu não tenho 100% de certeza. Mas o cara é mais velho de qualquer jeito, né? Não, o cara é mais velho. O problema é que é influência. É influência de sete. Eu acho legal chamar o juiz. Beleza. O tempo é às 10h39. Cadê o Ed aqui? Deixa eu colocar aqui, Ed. Não, não é isso que eu tô perguntando. Opa. O No Secret South Maggi. Desculpa, eu até só pode vir na... Você deu uma descrição da carta que é bem diferente do que a gente tá lendo aqui. Sim. Ele não precisaria... Ele não precisaria... É... A Hawaii pra bloquear. É, porque ele fala que eu posso bloquear como se tivesse... Mesmo que ele tá virado, eu posso bloquear como se tivesse desvirado. Tá ali, ó. Se este Maggi é Locked, he or she may attempt to block a Vampire como Locked. Desço, pode vir na mesa 1, por favor. Só um segundinho. Chama o Kleber na outra mesa pra ir, por favor. Já tô tirando outra dúvida aqui. O Kleber tá na mesa 4. Pô, Kleber, você pode dar uma chegada na mesa 1, por favor? Descartar, pode ir. Oi? Preciso do juiz na mesa 1. Beleza, eu vou lá. Rapidinho, tá, galera? Eu já tô saindo aqui, viu? Kleber já vai vir aqui. Pode falar. Não vai, Kleber. O Minion que ganhou capacidade ou perdeu capacidade. Quando ele emergiu. Quando ele toma um banish, ele tem que colocar qual dos... Qual dos dois? O 7 de pool ou o 5 de pool? Ah, deixa eu dar um exemplo mais prático que fica fácil. O Tarik é 7, ele entra em jogo e ele fica 3. Aham. Não, o Tarik não é um bom exemplo, não. Melhor esse... Não, é melhor usar ele mesmo, cara. Mostra o Valerius. O Valerius tem 7, quando ele dá a média, ele fica 5. Ele tomou um banish. Ele tem que influenciar 5 ou 7? 5. Eu achava que era 5 também. Eu tinha visto isso alguma coisa. Não, é 5. Aliás, são 5. Ok. Beleza. Valeu. Beleza, obrigado. Pode continuar. Retomando às 9h41. 2 minutos. Então, vou colocar o Start 9h36 aqui, para ficar mais fácil. Não estou conseguindo escrever tudo aqui, não. Pode continuar. Ah, eu continuo. Eu não tenho nada. Vou descartar esse Deflection aqui. Vou puxar esse aqui. Passar. Passou? Passei. Já resolveram o negócio? Não está ouvindo nada. Tem, tem. É 5 mesmo. 5. É 5. Tá. Bem, gente. Mais inútil que eu já fiz na vida. Eu só vou passar 5 aqui. E eu vou continuar de pé. Não, mas não vai pagar. Você passou o seu turno, então. Hã? É, eu passei. Passando aqui, ó. Ele não falou. Ele vem de virado. É, ele sobe de virado. Entendi. Espero que ele tenha ditado um turno aí, Felipe. Não sei se ajudou a trabalhar. Não, não. Vamos ver aqui. Quem vai ganhar aqui vai ser ele, o Lionel, o Huntground. O Lionel está fazendo aqui a ação para tirar o Cessarine do Torpor. Ele pagando os dois. Já o Block. Pode tirar, Timmy. Hum? Quem será a próxima vítima agora? Ele tirou o Sarracine do Torpor. Foi. O Sarracine? Eu pensei, desculpe. Eu pensei que era a Teresita. Obrigado. Não, não. Foi o seu. Obrigado, Cros. Tamo junto. De nada. Só um minutinho, tá? Tá tranquilo. Deixa eu ver o compressor aí pra você. E agora tentando tirar a Teresita do Torpor. Tirar a Teresita. Só um minuto. É, não tem T-CEP. Só tem onde zerar. Eu vou tentar parar aqui. Agora, o Sarracine. Não. Ok, Timmy. Nada antes. Nada antes. Curto. Curto. Eu vou letar da Wendt. Foi. Meu Deus, que leque-fim de rapariga, mano. Esse aqui é combatinho, é esse? No superior, é. Flashbond. Nunca tinha visto essa carta, velho. Pode ir. Que maravilha. Ed. Desce. Aqui. As vezes falta dinheiro pra escapar de alguma coisa agressiva, né? O bloco. Um. O bloco. Um. 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 O bloco. Um. Aqui eu pago um. Bater no. No Caetal. O Zarrino. Pegou. Caetal. O outro morro. Combate antes. Basta ou superior? Ainda bem que não pode, superior. Não. É só no básico. Ele não pode. No superior, ele tem que pegar um de sangue. Ah, é. Essa barba é um de blood. Escapou, hein, Bruninho? Escapou, viu? Escapei mesmo, cara. Escapei mesmo. Porque eu não entendi o que ele escapou. Porque aí, esse é um turno de paz se desce no superior, né? Um turno que tu ia ter pra respirar, né? Fazer alguma coisa. O bloco. É, master. Não, loco. Eu não tenho nada. O master é a obrigação dele caçar. Não, bloco. A obrigação dele também é caçar. Não, bloco. Tá bom, tá proposital. Não tá legal, não, mas tá bom. Cinco. Três, oito. Três, oito. Três, oito. Vou pagar um. Desvio tentando bloquear aqui. Parou. Não ira. Falte nada. Quero não cruz. Tá. Perto. Curto. Dois de força, dois da cara. Então, vou dar... Vamos gravar. É isso. Três, viram. Ele ganhando a hot ground. Tirado o torpor, cada um pagando um. No bloco. No bloco. Já que, graças a Deus, eu consegui sair, pode ser que eu tô conseguindo tirar a Teresita, né? Tirar a Teresita. Pagou eu o sangue? Opa, paguei não, desculpa. Foi bom. Opa. Tirando o torpor, a Teresita, eu pago os dois. Cara, eu ia bloquear, mas o rapazinho ali, eu acho que vai dar um hackles de mim. Não, não, eu vou dar um rush nele. Se preocupe, não. Vai dar um rush nele? Vou. Eu vou tentar parar aqui, né? Na verdade, se eu ficar quietinho aqui, só apanhando, você dá um tempinho pro seu predador bater lá no bruno? Eu dou. É foda, bicho. Nós três estamos se matando aqui e o Ikidu tá ali paradinho, hein? No bloco. E agora eu vou caçar com ela. No bloco. O equilíbrio da mesa tem que vencer, o Bruno tá equilibrado. Esse é o Ikidu, velho. Ikidu é um arrombado pra vocês só, Marjão. Em grau diverso. E aí? Curto. Curto. Morro. Salve limões. Ganhei um pra baixo. O bloco. Um. Peraí, meu barro tá em cima. Caraca do caralho. Só um. Beleza, eu tô tentando tirar meu poço um pouquinho. Pode ir. Beleza. Agora é o Blade. Um. Esse cara aqui não vai adiantar não, porque agora o Filipe tá gaiato. O Filipe tá gaiato. Vou apagar um pochão rompeiro. Alguém com ele. Vocês podiam tirar esse hack, esse Power Base. Vamos tentar reagir aqui, pessoal. O Master não tem nada. O Unlock não tem nada. Ele tá tentando tirar o Caipo. O Sansarino tocou. No block. O Sansarino tá querendo caçar. No block. No block. Eu vou apagar um pochão. Se eu soltar quietinho aí, cara. E... Eu vou caçar lá com ele. Cacei? Caçou. Essa carta tá contigo, na verdade. Eu vou... Vou pegar aqui, ó. Na amizade, claro. Vou ganhar um com ela. Vou descartar esse aqui, né? Rapaz, eu vou tirar aqui no Ikidu. Ia ser legal. Você vai imaginar, né? Desvira aqui. Aqui ganha um. Pode mandar três na mão. Master. Tem dreams na mesa, não, né? Uma dreams. Apagando um. Um. Minha nossa senhora. Não vem nada, compadre. Nada que eu preciso. Me ajuda, senhor. Pra frente, soco. É. Parece bem capaz de eu me esbagaçar no Ikidu dele aí. Vamos ver, né? O Cristian's Lionel tentando dar uma deep song nesse senhorzinho aqui, ó. Do TJ. Ele jogou com a Karon Kroos. Uh-huh. Ela tem dois de força, né, Bruninho? Tem um. É dois de força e um adicional. Pena, né, cara? Pagando um de blood para cartas de... Tchutchutchu. Oi. Alô? O que foi? É o nosso simples ou avançado? O nosso avançado. Dois de... Um de murro e dois da Karon Kroos. O meu é dois de dano, amigo. Eu vou ter os dois. Então, deixa eu pensar aqui. Eu vou... Se eu... Eu pago um de sangue para prevenir dois, certo? E levo mais um do Karon. E dou dois de mão. Adicional dois de mão. Aí, eu tô... Ganho um pra cá. Um. Um. Teresita tentando pegar TheHack. Tentar. Tentar com quem? Dudu. Cadê o... Ah, sem salvar a Joi. Foi mal. Não vi, não. Dois de stealth. Tirado. No block. Ok. Escolho o Júlio Martínez. ODI. Entrou água. Tá loucada. Eu tenho que descartar uma carta, tá, pessoal? Só um minuto, viu? Por conta da... Que ele caiu. Não vai ter um amigo. Ah, deixa eu só ele descartar ali. Isso aqui. Beleza. É... Vê? Nada mais? Curto. Curto. Mou. Pouco. Dê um pra cá. Você prevendeu meu dano ou não? Não, levei, ó. Fiquei com 10. Ah, não é. Não se preocupe. Ok. O Dudu tá tentando chamar um passarinho. Não, pode. Só um minutinho, tá? Hã? Só um minutinho. Não foi. Vontade pro topo grande. D-REC. Um. Onde onde faz? Um. Dois. Um. Se a gente for... Isso daqui. Ok, posso. Bloquear. Então não pago. Nada antes. Se bloquear, né? Não, aí você não consegue setar agora. Então, eu não seto agora, né? Não. Pago por aí. Nisso. Paga dois. Corto. Dois de mão. Dois de força. Prevido. Adicional mais dois. Peraí. Cancela essa aí. Óbvio outro. Que grosseria. Prevido. Aí. Adicional mais dois. Press. Não. 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 Parece que vai continuar, filho. A única. Ela tem um press dela. Não tem não, macho. Tem. Lê aí. Bloqueia quem quer. Jogar o sinal. Vou guardar. Porra, macho. Eu tenho essa mulher toda. A gente puleu o press. Caralho, que bosta. Foi? Tocou. Corto. Dois. Ok. Você ganhou aquele sangue ali também? Os dois soltaram o texto, é isso? Eu previni. Eu previni o dele. Ele previni. Eu dei DI pra ver se eu previni alguma coisa, mas... Não deu nada. Dessa vez eu levei. Mais dois de mão. Levei. Levei. Ah, Bruni. Tá muito forte, velho. Que desgraça, bicho. Ah, bicho. Eu só fosse você começar a retirar o loot de Tokoro aí. No bloco. Hum. Droga, esqueci de novo a porra da carta. Ai, que parceiro. Blade. Vai passar o tour, né, Bruni? O quê? Passar o tour, né? Tenho que reduzir minha mão. Sim, vou. Vou só desvirar aqui e trocar a carta. Dos dois. Tá louco. Se alguém puder me tirar do torpor, eu agradeço. Rapaz, eu não acredito que eu vou tirar o meu predador do torpor, velho. Surpresa, né? Quando o cara tá desse jeito ali, ao menos que você consiga parar o cara ali, senão tem que fazer nada. E outra, agora é certa a distância, né? Ele vai vir com aqui dois, vou dar dois de tiro e ele não vai fazer nada, a não ser que ele tenha a pressa. Ou. O Caetal, com dois de stealth, tá tentando chamar essa votação aqui, ó. Dá um bloco. Deixa eu ver aqui. Dois de stealth, é, cara. Que pena, né, Bruninho? Não, eles têm um Savage Raze aí, né? Ele vai levantar mais um de set de capacidade aqui, deve ser o quê? Deve ser uma caçanta ali. Até serve. Mais um de stealth e ele fica virado, se passa. Eu tenho um voto, dois votos. Não, um voto. Um voto só, um voto, porque essa carta não dá voto não, é só a frente. O boneco tem um voto, né? Tu não tem voto, aí o boneco tem um voto. Verdade, verdade, desculpe. Tirou? Eu vou descartar esse aqui. O que é esse aqui? Pensei que você ia queimar o nome de pra isso. O último pedido. Queimando sangue aqui. Aperta. Retirar o Martínez. É o Júlio que tem a Sniper. E ele ainda ganha do REC. É o Júlio Martínez. É o Júlio Martínez, eu vi. Obrigado, Kim. Obrigado, Kim. Por mim, tá falando de mais dois meninos. Vai lançar mais um Vampiro dos Lones ali, eu acho. E... Esse camarada aqui... Vai tirar o saracinho. Vou pegar um parquinho. Vou pegar um aqui. Obrigado. Obrigado. Do Júlio. Ganha dois. Mais um da Hunt Ground. Master Castelinho de Ratibum. Castelinho de Ratibum é o Broder. Ganhar um aqui. E voltar um. Opa, eu não posso voltar pra fazer o Caxalinho. Joguei DI. É, falta aí. Vou cancelar o Draw. Voltar pra minha mão. Voltar a 2 de Pool. E... Tava com 6. Ganhei um da Dreams. É isso mesmo. Só resta chorar. Pode ir. Outro marcador aqui. Com a Edge, eu boto um verso aqui. E... Dá um bloco. É. Não bloco. É. E... O que eu faço na minha vida... É. E aí, eu boto um... E aí, eu boto um... E aí, eu boto um verso aqui. 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 Vou pegar aqui. Pegou. O meu é curto. Nada mais curto. Dois de mal. Deixa eu botar isso. Beleza. O Robin, aquela nossa cor da Power Base ainda está em pé, né? Está em pé. Pode ser o seu predador. Power Base. Espera aí, você está com dois de porra. Eu vou tentar blocar. Tu vai cumprir o acordo, né? Acabou de dizer que... Nossa, essa amizade durou tempo demais, né, Bruninho? Já está abonente ficar com raizinho um do outro. Acabou vinte e dois, pô. Não, mas aí acaba de acordo, cara. É porque está, rapaz. É porque ele não tinha visto que eu perguntei antes. Ainda falei do Pou, aí ele... Não, não, não. Espera aí, eu já fiz lead aqui, ó. É o Pouro do Montreal. Vai, pega, pega. Vou pegar, vai. Se tu atacou, ó, o Tirek agora. Ganhou um da Montreal já, aí. Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, três... Um, três... Um, três... Um, três... Um, três... Não vou mais... Eu não vou pagar para não puxar Vampiro. Vou só transformar em Anark mesmo. Você gostou quatro de Influência ou três? Dois, né? Porque um daqui e mais dois para o caixa. O do Covert não pago. Não pago. Não pago. Não pago. Não pago. Não tem bloco agora. Vamos analisar aqui. Eu tenho de opção aqui. Eu posso. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, rolou uma carne também. É mesmo. É tipo... Nossa, eu fiz muito. Não sei se fizer alguma coisa. Não fiz nada também, cara. O meu boneco principal não veio. Quero carne. E aí... O meu bloco. O meu bloco. O que é ele? Vamos lá ir pro barro. Não, até do... Felipe. O descartamento. Ok. Me giro. Ganho a 2 da REC. E... Eu vou botar um da REC na Terezinha. Master. Eu acho que é o REC bom. Vou botar pra cá. Porra, mano. Eu não vejo nada pra me ganhar porra, mano. Que bosta, cara. Cara, assim... Tipo, o seu predador já tá se alinhando com você. Vai, pô. Esquece o seu por enquanto. Não, é... Deixa eu só... Espera que o todo mundo vai fazer aqui. Será que você descartou se fazer nada? Você nem tirasse o seu cartopo? Botar um aqui perdoado. Não, não adianta tirar esse cartopo, não. Quer dizer, adianta, adianta. Mas não agora. Tá bom o que eu tenho não agora, entendeu? Beleza. O que que eu posso dizer? Deixa eu ver aquele momento da partida que qualquer vacilo... Sai da mesa, entendeu? Blade com caixa. Tentando pegar o Caetal. Pegou. O que que diz? Por mim é curto. Nada antes curto. Morro. Tentar um bleed com o TJ. No block. Tentar um bleed com... Morro. Caetal. Pegou. Curto, Morro. Oitinho de um tap. E... Alô. Tentar um bleed com a Alô Ri. Caetal. Então não paga. Pegou. Curto, Morro. Louco. Certo, é isso. Soco, né? Uhum. Ok. Um bleed. Você tomou um soco, não? Tomei. Desculpa, meu bloco tá pra cima. No block. Só um. Eu vou tentar parar aqui com a Beta. Beta, Nico? Hã. Pegou. Curto. Longe. Curto. Foi. Só de pata. Cinco. É dois. Acabou. Acabou. Foi só cruzar, né, Tini? Acabou. Cruzar nada. O cara é seu próximo predador. É o próximo preso. Um pra cá. Do Montreal. Um, dois, três, quatro. Passa a partir daqui. A outra é só amanhã. Aí, se eu for pra final na sexta-feira, eu jogo a última. Não, Locke, eu não tenho nada. Master, eu não tenho nada. Minion fez. O Sansa ainda tá querendo pegar a versão básica dele e desvirar. No block. Cheio de carta boa, mancha. Achei. Reveu. Não, é achei. Não, é a grita. Reveu to all. Reveu to all. Patricks. Ele não. Reveu to all. Reveneci. Tá aqui. E desvira. Enchei. Reveu to all. Reveu to all. Reveu to all. Aqui, puxar essa carta aqui. Tá. Sansa Rina tá querendo fazer um pirate shift. No block. Onde? Ai, que saco. Os meus termos são três no Bruninho e três pra mim. Nessa votação... Vota a favor. Quem tem corrupção não vota, tá? Ah, tá bom. Quantos votos eu tenho? Eu tenho dois. Mais a carta três. E o favor do bishop quatro. Não, mas aí você disse que eu não posso votar. Só tem três votos. Ah, é verdade. Quem tem corrupção não vota, foi o que eu disse. Então, passou por três. Vou soltar um voto aqui. Desculpa, pessoal. Ele vai ganhar um. Eu ganho dois do... 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 Volta a Captivation. Volta. E três do Bruno. Não passou só por três? Sim, ele ganhou um. Ele ganhou um. Ah, sim. Um e dois pra baixo. Tem dia que tá certo. Não adianta nada, cara. É muito difícil você jogar contra a mesa. Muito difícil. Ah, agora tá fácil. Você vai levantar mais um cara com rush? Não. Você tem dois caras com rush embutido? Não adianta, cara. Ah, e se não tá fácil pra você, imagina pra mim que tomei um power beat e depois um rush. Vou descartar esse cara aqui. Vou puxar esse aqui. Passar. Porra, o que foi? Era set, então tá bom. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui. Pô, não. É o bloco. Ah, camarada. Rapaz. Desvira aqui. Ganhou dois. E ganhou um. Um. Master. Jota. Tá famoso. Vamos lutar. Quem tem cão, caça com gato. Pegar a Powerbiz Montreal Tá aqui Estoura Dreams Beleza, Bruno Nada antes Nem eu Por mim é curto Tá bom Meu Strike É um Flame Tower Um, dois Dois é regravado Tá, o meu é quebrar o Flame Tower Ok Adicional Eu não Que bom Que foi por tudo ou nada O que ele fez Que eu não entendi É a verdade Aqui do Como é que ele quebrou o Flame Então Um Heroic Might Ah, Heroic Might Pronto, agora Não é possível que o Rob Não faça o VP dele agora Será? Será? Passou o Felipe Corredindo na mão Ah, tá descartando, né? Foi na Croisade Na Croisade Nessa fala Aqui passa pra tá Ai, ai Com a Ed Eu boto um Guardian End aqui Pagando Esse amigo aqui Quer dar um de Bleach No Block Só um Um de Bleach No Block Só um Um de Bleach Um de Bleach Um de Bleach Passar o Pagão Um de Bleach No Block Um de Bleach Calma Um de Bleach Minha descarta de ganhar pulva é tudo no começo, eu descarto. O que que eu posso fazer? Master não tenho. Ninguém fez. Qual que é a ação mais? Que chata que eu posso fazer? Só um pouquinho, só um pouquinho. É só um chato não. Só saindo que vai pegar Montreal. Pegou amigo. Eu vou influenciar um pra trás. Colocando meu pool. Vou descartar. Isso aqui. Puxar isso aqui. Passar. Que hora dessa carta tinha? Rob, tu não vai tentar fazer esse teu ponto não, macho. O cara tá com um de pool, velho. Ele tem Ender Siege. Sim. Ele me bloqueia. Bom, se você já sabe que ele só tá com um de pool e que eu também vou morrer na próxima, então você já pensa no seu próximo predador. Ah... Fiz. Fiz. Eu vou tirar o Montreal. Então, Montreal podia ter deixado pra ele tirar, hein? Ele não passava menos. Eu vou passar três pra baixo Tinha estabilidade? A do Abadinha aí, é? Fafadeza, né? Fafadeza Peraí, peraí Peraí, posso pegar essa por aí? Se eu não quero isso aí ou não tenho amizade? Pode pegar, pode Não bloqueio não Fafadeza, fechado Ganhou dois E ganhou um aqui Só um pouquinho Só um pouquinho, só um pouquinho Só um pouquinho Pode continuar Eu não disse nada Tentando pegar a Powerbase Rapaz, eu acho um homem realmente Tô impressionado Se fosse o Bruno Vamos lá, Felipe Uma coisinha pra frente Escolha o que você quiser Mas uma coisinha só Cara, o que eu tenho pra jogar pra frente é Blade, mano Tá bom Mas ele tem dois bonecos em pé, cara Se fosse o Kyran Eu tentava Se fosse o Kyran, eu tentava Mas Tô sem stealth, tô sem nada Eu vou ganhar um de pool Infelizmente, é o que eu tô pra fazer Tentar segurar essa Powerbase até onde der Essa mesmo foi sua participação especial É, faz parte, mano Faz parte, faz parte Olha, eu tenho que tirar esse aqui daqui, tá? Eu passei pra trás É, 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 é Conteste aí, é, DREC aí, Alfredo? Ah, tô cheio mesmo, esse caralho Blade Com quem? Com esse carinha aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui No bloco Muzão Onde, Blade? Tô bem, cara Ah, sim Viajei, amigo Valeu Uma coisa que vocês não podem negar Que meu deck sobreviveu Pra caramba, sobreviveu Não, fez o que pra fazer, né, cara? Ah, olha aqui O que que vinha de boa depois? Eu vou morrer Morreu Eu vou botar aqui o COG Aqui, rapaz Uma boa noite pra vocês Boa noite, cara Uma boa noite Ai, agora é só as mortes Eu vou ficar aqui pra bloquear E esperar a morte Tá bom, tá bom, tá bom Jogar pra frente, macho Ó, fazer assim Toda vez que tu for pra frente Eu não faço nada contra você Quando eu digo isso É não fazer nada É não agredir você Agora eu vou defender o que é meu Só pra ficar bem claro Porque da última vez Eu disse assim Que eu não vou pra frente O cara foi e roubou minhas coisas Minha powerbase montreal e eu bloqueei E ainda disse que eu quebrei o acordo Então eu tô sendo bem específico Certo, certo Passa a três pra baixo Ok, foi Acho É, não, eu vou deixar Vou, vou deixar Vou confiar no que falasse nas cartas aqui Do Yu-Gi-Oh Tentar aqui, ó Yu-Gi-Oh Que isso, que isso, Yu-Gi-Oh Aí vem o Spawn aí Volta o pool aí, bó Acho que tu botou Acho que é botado o pool Vou ter mais Falou Beleza Antes nada Nada Certo Sim É Obravado Que grosseria O meu é mãozada em cinco Pois Previndo no ângel A Ângel, maledito Mas ele tinha prevenção Não, sim Então dá pra pausar mesmo Bom se tivesse um roxarekzinho, né Desviro Boto um aqui Ah, com teste, né Peraí Não vou pagar o com teste Aí já tô cheio Vou ganhar um aqui Aí Master Vessel No Júlio Aí Conde por de novo Só querendo a morte Só chamando Vem, neném Essa bosta aqui, ó Vem, neném Mas aí tem que acabar, né Tem que usar as coisas Porque senão Não adianta Vem, neném Vem, neném Bruninho Tu vai me bloquear Ah, Bruninho Acredito Tenta aí Pra tu ver Eu não sou homem Eu sei que você é homem Seu safado Cobarde Eu vou morrer Tentando tirar o Christian Lionel do Torpo Pagando os dois Pensa aqui, tá Mata aqui, Dudu Nada antes Sorte minha Curto Sorte minha É isso Sorte nossa Vai mais um Turmino Torpo Vou ganhar mais um aqui Da Torre De vez no Montreal E vou passar Desviro Aqui eu ganho Ganho um da Ed Ganho dois daqui do vilão Ou da Da Rec Da Rec Faço um vilãozinho Passo um de sangue Pra cá Faço um vilãozinho De dois aqui Na amizade Sem gulosidade, né? Oi? Sem ser gulosos Não, é amizade Esse bicho não gosta De ficar com menos De vinte e pulo, não, né? Isso não Pode ir Eu tô esperando Você ir pra frente, cara Ele tem dois VPs já Mas tá com o GW da mesa Se fizer dois e meio Ele ganha, eu acho Exatamente Ó, se acabar a mesa assim Eu ganho o GW, cara Entendeu? Eu não tô com pressa Não, isso é Agora que eu não faço nada mesmo E aí, o Bruninho Eu sou o mais novo Desviro aqui Passa pro Bruna É minha, me dei Milicentes Milicentes Ganho da Eu ganho Volto um da Vessel E ganho o da Huntground Agora tu não mata mais ele nunca Fica aí só esperando E eu ganho da Paribes Montreal E vou passar Põe, passa aí Tô passando, Tia Tô passando Sei lá, cara Obrigado O Bruninho tá com uns duzentos Ganho dois aqui Botar sangra Dessa galera Que não tem mais Não adianta mesmo Põe Dá um pul aqui Cara, tem que morrer Tem que morrer alguma coisa Tô tentando bloquear com a Teresita Parou Perk É de nada Perk Minha strike é Uma gravada Uma gravada Uma gravada Ai, tu vai ficar Um guimu Ai, caramba E eu vou passar dois aqui E eu vou passar dois aqui Vou botar um Ganhar um Cobarde Vou ganhar um da PowerBase E eu vou passar Ganho um da Ed Pra cá, Meliscentre, né? Ganho um da Verso Que Ixi Meliscentre tá pra lá agora, né? Tá pra lá Ai, que vontade Tu topou Um de bleed com rato Um de bleed com rato Oi, eu vou fazer o quê? Ai, como eu queria ter É um famosão É um famosão Tchutchutchu A carinha dele De sorrisinho Brilha, Valéria Brilha, Valéria Bleed com cacho Dois São dois São dois Deixa eu ver aqui O que é que tem pra fazer Não tem nada Aqui não adianta Dar bleed Eu vou esperar ele Ai, não Porque senão Noturno eu não jogo, né? Onde bleed? Pagando um se passar Você fosse parar Pode ir Pode ir Essa é o Huntground Pagar um Pão aclipto aqui Passar um do Parvês Montreal E vou Cartagem passado Ed Não dá ver Tem mais Eu não posso fazer nada Jesus 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 Abençoe Ah, tome aí Vai, bleed Agora tem que acabar Boninho Brilha Como é? Brilha Brilha Parou Respeita as caras Macho Olha, devolveu Macho Eu vou pro Torpo Na vez que eu vou Torpo de novo Com essa carta De uma gravada De novo Não, macho Ah, bonito E se ele aumenta Ainda bem que ele tem Que pra aumentar Se ele tivesse Que pra aumentar Vou agarrar Esse 3 de bleed Macho Vai Vai morrer Quer ver Tu só tem 3 Doidinho Tu só tem 3 Não, eu acabei de tirar 3 Eu acabei de tirar 3 Já não é isso Não tem predador não O cara deu 3 de bleed Tu ainda ficou com 3 Isso é Eu não sei Ele tava com 1 No turno passado Não, eu tô ganhando Eu tô ganhando Como é que foi isso? Eu tô ganhando 2 de pulpo por turno Um da Vessel e um da Power Base Macho Eu não ganhei no turno passado Hum, não sei Tá muito Sou eu, né? Eu não sei Ganho um da Grant Ground Volto um da Vessel Vilão De 3 De 4 Ah, de 4 E vou pagar 1 a mais 1, 2, 3 4 E vou ganhar só 3 Porque custa 1 de pulpo a mais Na Maciota Eu vou tentar subir esse bonequinho aqui Devagarzinho sempre E... Vai Ele sente Volta pra ler, né? Uhum Perdi a Ed Ganho só 1 da Vessel Eita Nossa Tá morrendo Onde brinde? Foi 1 de brinde Foi 2 de brinde Parar aqui Opa Como? Oi, caramba Tá errado Esse aqui Não é que ele ainda tinha mesmo? Corto Corto É... 1 de dano 1 de soco Leva Beba o 0 Pagou 1 de pôr Para dar 1 de brinde Foi GG Amigo GG Ah, agora que vem Essas corte O policete morreu comigo Que pena Não esperou passar Para ver se eles brigaram Pois é Pera aí Pera aí que eu tô puxando o Ed Aqui junto Fica aí Valeu, valeu, valeu Falou, um abraço E... Vou comer alguma coisa Fala pra vocês Ó, putaria O Felipe tinha 3 de pôr Aí Ficou com 7 E ainda transferiu Como é que tu fez isso, Felipe? Eu tô transferindo da Barbase Ah, não, não Tu fez vilão Foi mal Ele também fez vilão Não, é por isso Vou tirar 1 Não, foi só por causa do vilão mesmo Que eu achei esquisito E eu vou passar 1 Ai, Bruninho Vou Conhecer 1 aqui E... Vai Ed Powerbase É o TJ? Uhum Bloqueando Nada antes Certo pra longe 2 de tiro Leve Bebo 2 Acabou Cat Guinness Vai Esse é meio que Que tá tentando ficar forte Ficou, macho Não tem mais o que fazer, não Cara, que saco Rodinho Oi Ó Se liga aí, ó Eu joguei a teste E não ganhei os dois Tá vendo, ó Olha no log Então, beleza Viu? Liga 2 C.O. C.C.O, né Droga É Montreal É Eu tô vendo Eu só quero ver uma coisa aqui Se eu vou jogar muito errado Ou bem Se eu bloqueio De certa distância Tchutchutchu Se eu não bloqueio De certa distância Pode ser que venha imortal Eu leve 5 de move Mais adicional Então, vamos lá Bloqueio Pegou E aí? Nada antes Vai setar? Seto pra longe 2 de tiro O meu é 2 também Leve 1 E previno Ok Eu vou dar um adicional Que não conta como adicional 2 de tiro Ok Eu vou dar um adicional 2 de tiro Ok Não tenho press Nem eu Bebo Bebo Também Só bebo Bloqueei Cat Guinness Só tem Sumas Ah, covarde Tem que fazer Não Tem que fazer Saiu Da Heartground Master Vast Wealth Será que Onde tem O intercept Zinho Sai do torpor Ela paga os 2 Bruno Oi Foi Sim O intercept Sai do torpor Pagando os 2 Até 7 Pode verbalizar Não Não Fica aí Ok 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 Não Não Fácil Foi muito fácil Ele nem pensou Será Que eu caí no conto do vigário Não sabia Eu não acho Uma EVP E nada Mesmo que bosta Estou tentando fazer Uma Jaqueta Ganhar Mais um Aqui Vou descartar No final do torro Você desvira E Vai Com a Ed E com a Vessel Eu ponho mais Fugado Montreal Clou Caralho Bonito 31 de Poo Vai Celado na Casa do Caralho Coloquei Vai Certo Certo Morro 2 de Tiro Morri 3 da Fama Ganhou 1 Ainda bebeu Dos fracos Já sei Que o Bruninho Ah é Voluxo Andesis Queimei Pegou Vai acertar Acertei 2 de Tiro 2 de Tiro Também Adicional 2 de Tiro Adicional 2 de Tiro Fima na Jaqueta Não tem Um preço Nem Eu O Enquidu Tá indo Bater Aqui Tiro Tiro Vai acertar Ou Não Curto Curto Acabou Acabou Se eu Sete Levo Dois Se eu Fico Perto Se eu Fico Fazer Não Valeu Valeu Foi Boa O deck É de Bloco Mas Eu peguei Um deck De bloco Nas minhas Costas Eu Praticamente Não fiz Nada Montei Setup Não troquei Mão Fiquei Porra Nem Mas Não teve Nem para Dar dor E outra Não veio o boneco Que eu queria Que era o Kyle Poderia ter Arriscado Mais vezes Ir para Frente Porque O Kyle Acetava Era uma Segurança A mais Com Certeza Esse Meu deck Contra O Kyle Não ia Fazer Porra Nenhuma Mas O setup Gente Montagem Que você Tava Pelo menos Você tinha Os 2R Garantido Né O adicional Eu sempre Consegui